E aí, manos! Beleza? Aqui é o Pati e filha desse vídeo. Eu vim finalmente falar o que eu vim fazer em Burbank, essa cidade aqui na Califórnia. Só pra vocês entenderem mais ou menos o que é Burbank, eu vou explicar pra vocês. Tá vendo lá atrás essas montanhas aqui, ó? É como se Los Angeles estivesse atrás delas. Então se você fosse de carro reto, tipo GTA, e atravessasse aqui, você chegaria em Los Angeles, tá? Los Angeles. Resumidamente é isso. Tá, o que eu vim fazer em Burbank? Pati, por que você foi pra Burbank? Seguinte, galera, eu fui convidado pra trabalhar numa empresa. Tô aqui na frente do prédio dessa empresa, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? É isso aqui, ó. Tá ao contrário, né? Mas acho que deu pra vocês entenderem. Então o meu trabalho agora vai ser filmar modelos... Mentira, gente! É lógico que não! Tô brincando, quase enganando aí. Vocês não acreditaram, assumem que você acreditou. Tipo, olha, o Pati vai trabalhar na Playboy. Não, mentira. Inclusive, eu sou tão nerd, tão nerd, que eu estou aqui, ó. Tá aqui o prédio da Playboy, tá aqui, né? Você deve ter conhecido o coelhinho. Eu tô indo atrás dele, tem uma GameStop. O que eu vim fazer aqui em Burbank? Além de bater perna, passear novamente... Eu sou quase um cidadão americano, gente. Tanto tempo que eu passo nos Estados Unidos recentemente. Sou quase um morador da Califórnia, porque eu só vim pra Califórnia também. Manos... Aí abriu o farol pra mim, vamos lá. Estou em Burbank para jogar. Como vocês podem ver, por exemplo, no Twitter do Louie Calibre e de alguns outros youtubers gringos. Quase que exclusivamente. Somente eu e o Leon e a Nilce. Estamos aqui para jogar Fair Pera. Fui convidado pela Ubisoft, aliás, muito obrigado, Ubisoft, pelo convite. Muito obrigado aí, Playboy, também, por ter me convidado aí pra conhecer. Mentira, gente. De novo é mentira, tá? Seguinte, fui convidado... Deixa eu botar o bigode, vou colocar ele pra baixo. Ajeitar a barba aí também. Fui convidado pra jogar o Fair Cry Primal aqui, tá? Então eu vim, atravessei o globo e treze os calas pra jogar o Fair Cry Primal alguns meses antes dele ser lançado. Eu conversei com os youtubers gringos e eles me falaram que pode gravar. Eu vou ver se o Leon trouxe placa de captura, porque eu não trouxe, eu não sabia que podia gravar. Ver se eu uso a placa de captura deles, se não eu vou colocar a minha câmera no tripé e capturar a imagem do jogo, além do review e tal. Enfim, eu vim aqui, jovens, com o convite exclusivo pra jogar. Depois de passar um Mustang GT absurdo ali do meu lado. Vai jogar Fair Cry Primal. Muito curtinho a viagem. É um dia viajando, dois dias aqui, mas um dia viajando. Ou seja, pra cada um dia que eu passei no ar, né, no ar não, mas entre o aeroporto e tal, eu vou passar um dia aqui. Tive um dia livre e amanhã é um dia cheio de eventos, cheio de filmagem bacana pra vocês. É isso, resumidamente é isso que eu vim fazer, tá? Jogar Fair Cry Primal. Fico muito feliz quando esse tipo de coisa acontece, por razões óbvias. Vocês sabem que eu trabalho pra caralho, que eu me esforço pra caralho. Pra trazer o máximo de conteúdo pra vocês, pra trazer conteúdo bom pra vocês. Não é pra trazer qualquer coisa, não. E quando eu recebo um convite de uma empresa puta que a minha vida inteira eu admirei, tá ligado? E aí de repente os caras me convidam, tá ligado? Pra vir aqui em outra cidade por causa de um jogo, quer dizer, foda pra caralho, né? Então eu tô bem feliz. Tô meio cansado, tá me interperado. Eu tô andando já faz uns 30 minutos, porque eu ia pedir um Uber do hotel, mas eu falei, mano, tô afim de andar. Só que a merda é que eu não tenho internet na rua. Então agora eu vou ter que voltar andando. Ou seja, eu vou na GameStop, vou na Target, ver coisas, se pode fazer umas comprinhas, comprinhas poucas que eu tô sem dinheiro. Mas comprar alguma coisa, ainda vou ter que voltar andando. Então eu tô fodido. Mas enfim, como eu tava falando, eu fico muito feliz da oportunidade de ter vindo aqui pra jogar o Fair Cry Primal. Tô muito ansioso, vou jogar amanhã. Não sei exatamente quando que esse vídeo vai sair, qual que vai ser a ordem da colocação do conteúdo. Mas eu tô muito feliz por esse convite. Queria expressar aqui o meu agradecimento ao Ubisoft, porque, porra, não é pra qualquer um. E foi muito foda esse reconhecimento. Eu fico muito feliz de ter chegado nesse nível no meu trabalho, né? Eu batalhei muito pra chegar até aqui. E eu fico muito feliz quando eu começo a colher frutos. Cara, o que é essa, tio? Tem o carro do... Como é que é o nome? Do Bench Max ali, velho? Que loucura, cara. Meu Deus. Enfim, guys, é isso. Queria mais uma vez agradecer vocês. Isso tá revelado o segredo. Eu não sabia se eu precisava fazer ou não. Mas eu tava fazendo. Eu tava no Twitter do Louie Caliber, já postou até foto lá. Algumas pessoas falaram, não, podia gravar, não sei o que. Então eu falei, porra, e eu aqui pensando que eu tinha que manter o segredo. Enfim, agora eu preciso procurar GameStop. Dá por aqui atrás de mim. Eu já queria tipo um shopping, uma parada assim, tá ligado? Eu vou lá procurar GameStop só pra ver o que tem. Essa GameStop tava com uma avaliação mó positiva no Google. Maps. Normalmente GameStop tem avaliação, tipo, sei lá, de três estrelas e meia. Só tava com quatro estrelas e meia. O pessoal aqui nos Estados Unidos não gosta muito de GameStop. Porque... Não sei porquê. Mentira, eu sei. Mas é meio detalhe. Sei lá, foda-se. A gente gosta de GameStop porque tem coisas que não tem no Brasil. Né? Ô, cacete. Essa parou uma app, parceiro. Enfim, guys. É isso aí. Beijo revelado. O motivo de estar em Burbank. Espero vocês... Aliás, fiquem de olho no conteúdo. Vai ter coisa muito legal. É nóis, manos. Fui. Tchau, tchau.